Qual é o assunto? André Santeiro. Jura que vamos perder o nosso tempo com esse traste. Ele quer retornar à nova Babilônia. No departamento de tecnologia, tem como estagiário. Como soldado. O quê? Quer servi-lo na caçada aos rebeldes que tem vindo pra essa região. Ah, que interessante. Quem sabe não morre em combate. Além do mais, o ímpeto de me convencer a ajudá-lo, o André acabou deixando escapar que o tal ex-delegado Guido Fontes percebeu que eles estavam sendo enganados durante a fuga de Zoe e do Bando. Nunca soube dessa informação. Certamente André quis esconder o rastro da sua incompetência. André, André. O que é que você decide? Traga ele. O tal delegado é aquele outro com cara de psicopata. Acho que também pode ser útil. Aí rebaixa a patente do André. Ele passa a ser subordinado ao outro. Como é mesmo o nome? Guido Fontes. Esse mesmo. Agora que encerramos os assuntos de trabalho, vamos ao nazir. O que é que o Ricardo fez com essa cidade? Dizem que ele não permite a reconstrução do que foi destruído. Como se fosse o monumento do seu poderio militar. É um exemplo, né? Do que pode acontecer com quem não se curvar. Bom, vamos nos esconder por aqui. É melhor a gente esperar anoitecer, pra gente evitar de ser visto. Sim, sim, é melhor a fazer. É, mas com cuidado. Porque a cidade está destruída, mas as tropas do Ricardo estão circulando por aí, atrás de fugitivos. Sim, mas é melhor a gente procurar um lugar seguro pra se esconder, sem correr risco de uma tropa nos encontrar. Eu conheço um, pra seguir, por aqui. Obrigado. 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 César, dorme um pouco. Você deve estar exausto da travessia. Não, eu tô com a adrenalina minha, cara. Depois eu vou relaxar, a hora que a gente achar um lugar mais seguro do que esse. Aqui, vamos, senta aqui. Senta aqui. Celeste, eu sei que tá sendo bem difícil pra você, mas confia, vai ficar tudo bem. Fica firme, Celeste. Não desiste. Celeste, eu sei que é difícil ouvir isso nessas horas, mas você precisa ser forte. Tem mais fé do que nunca. Calma. Calma. Consegui. Deu certo. Foi mal, deu certo o quê? Você é transferido pra Nova Babilônia. Nós vamos, os três. Ah, moleque! Não, não, peraí, quem é que diz que eu quero ir nessa biboca no meio do deserto? Guido, é a cidade mais incrível do mundo, cara. Pra você, eu gosto do Rio, eu detesto viajar de avião. Tarde demais pra reclamar, o Ricardo quer todos nós lá. A gente vai quando? O mais rápido possível. Partiu. Peraí, poeira, você vai onde? Vou só resolver uma parada e já volta. Nova Babilônia? Pô, Dudu, quero isso também. Me coloca nesse esquema aí. É uma parada militar, gata. Top secret. Deixa eu chegar lá que eu vejo o que eu faço, valeu? Você vai me esquecer assim que você pisar naquele lugar. Esqueci você, gata. Como? Até parece. Fajeste. Você gosta, né? Ah, agora para de me enrolar, o que você quer na real? Eu quero a minha parte na porcentagem. Crédito na minha marca. Você acha que é fácil assim? É mais fácil em produto. Como que eu vou levar remédio desviado numa viagem militar? Tá maluca? Dá seu jeito. Tem gente que recebe mercadoria e transfere o crédito descontando a porcentagem. Você vai perder pelo menos 20%. Dane-se, recebendo minha parte tá ótimo. Ah, eu sabia que vocês estavam roubando esse hospital nas minhas costas. Viu, Henrique? E a doutora Glaucia? O que vocês estavam pensando? Que eu me fazia de trouxa? Você vai fazer o quê? Você vai denunciar a gente? Não. Não se vocês colocarem crédito na minha marca tudo o que vocês roubaram. Tudo. Você pirou. Entrou no ônibus agora e quer sentar na janela. Nesse ônibus. Eu sempre fui motorista e não é de hoje. Eu decido quem entra e quem desce, entendeu? Você não sabe com quem você tá lidando. Você? Claro que eu sei. Você não é de nada. Você não é de nada. Quer pagar pra ver? O que você fez, gata? Fazia tempo que eu queria dar uma lição nesse idiota. Eu não posso me envolver em um assassinato justo agora que eu tô indo pra Nova Babilônia. Quem foi que falou em um assassinato? Ele teve uma parada cardíaca. Sou médica, você esqueceu? O que aconteceu? Eu não sei. A gente tava conversando e de repente ele esmaiou. Me ajudem. Coloquem ele na cama e eu vou chamar o maqueiro. Vamos levá-lo pra emergência. E encerrando essa edição, uma nota triste. Morreu hoje de parada respiratória, Henrique Peixoto. Ele era interventor do governo único para o conceituado hospital Eisen, do qual foi administrador por muitos anos. Henrique era um leal seguidor de nosso líder Ricardo Montana e prestou valorosos serviços. A ele, as nossas sinceras homenagens. Vou continuar a dormir um pouco. Tem muito fial até a briga. Como é que estão as coisas por lá? E os nossos pais? Estão resistindo bravamente. Como é que o Ricardo não encontrou vocês ainda? A gente tá sempre se deslocando pelo deserto, por isso. Mas se ele quisesse, com todos os recursos que ele tem? Sei, mas o Ricardo agora tem outras prioridades. Viramos peixe pequeno pra ele. As pessoas nem lembram que a gente existe. Adriano falou também que ele tá envolvido numa campanha agora pra valorizar a marca, pra tentar a adesão dos que ainda resistem. Já vai anoitecer. É melhor irmos agora. Obrigado. Ricardo, aqui estão eles. Ora, 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 vejam só. Os três patetas do rio. Quem diria. Sabe, eu acho que vocês dariam um ótimo trio de forró. Não é esse um dos ritmos daquele país abaixo da linha do Equador? No entanto, eu tenho sérias dúvidas de que vocês poderiam ser úteis aqui, na Nova Babilônia. Ricardo. Eu te perguntei alguma coisa, André? Não, senhor. Só fale se eu lhe perguntar. Sim, senhor. Caso contrário, permaneça calado. Por seu próprio bem. Recentemente eu ganhei duas espadas e... estou adquirindo um certo gosto especial em arrancar cabeças. É bastante revigorante. Saibam vocês que estar aqui, diante de mim, é um privilégio. A gente sabe... Eu te perguntei alguma coisa? Perdão. Como eu ia dizendo antes de ser interrompido, estar diante de mim é um privilégio porque o prazo de validade de vocês expirou faz tempo. Desde que vocês deixaram Zoe e sua patota escapar por entre os seus dedos. Mas como eu sou magnânimo e me fartei de sangue recentemente, eu darei mais uma chance ao trio. É bom que não há desperdício, hein? Não desperdiçaremos, senhor. Tenho minhas dúvidas, André. A partir de agora o soldado Guido Fontes está acima de vocês dois. Mas... Alguma queixa, André? Não, senhor. Que bom. Agradeça por estar vivo. E não pensem que terão vida mansa. Irão para o deserto atrás desses fugitivos que se escondem lá feito ratos. Fui claro. Agora eu fiz uma pergunta. Fui claro? Sim, senhor, votaram. Guido, fui claro? Sim, senhor. Ótimo. Ótimo.